Bom dia povo alagoano, povo que, Alagoas é uma terra que eu sempre gostei muito, todos os tempos que vivi e convivi em Alagoas, tenho 32 anos de idade, para quem não me conhece sou José Márcio Cavalcante de Melo, conhecido como Baixinho Boiadeiro, sou filho de Neguinho Boiadeiro, natural de batalha, eu anotei aqui umas coisas para conversar, porque onde estou, estou um pouco distante, desde a morte do meu pai, que eu não tive nem como acompanhar o cortejo do meu pai, por consequências que eu vou falar para vocês aqui agora, eu tive que anotar para não esquecer, porque as injustiças que eu e minha família vêm sofrendo, é demais, então é muita coisa. Em novembro de 2016, meu pai foi chamado para Maceió, para conversar com os amigos para lá que mandaram chamar ele, ele no tempo, quando chegou, não me falou, porque os pistoleiros foram contratados por Paulo Dantas, Marina Dantas, Telbaldo e Hermes, por 200 mil reais, era a cabeça do meu pai. Eles deram 100 mil reais de entrada, um revólver, calibre 357, uma metralhadora, use, e um fuzil, e um astra. Esses pistoleiros se deslocaram até a batalha, influenciados por eles, dizendo que meu pai era um bandido, que meu pai era o maior fazejo, fizeram o maior alvoroço da índole de meu pai, e esses pistoleiros passaram 15 dias em batalha, levantando a vida do meu pai para matá-lo. E toda vez que iriam matar meu pai, meu pai sempre estava acompanhado da minha mãe, que foi quem sempre acompanhou ele, junto com a gente, nas lidas da fazenda, nas seis fazendas que a gente tem, em batalha e em Craibas. E esses pistoleiros chegaram ao ponto de desistir e foram embora para Maceió. Chegando em Maceió, foram procurados pelo Paulo, Paulo Dantas, Marina Dantas, Telbaldo e Hermes, que ele é secretário da prefeita também, atual agora. Ele é secretário, se eu não estou enganado, de transporte. E os pistoleiros disseram, olha, tu falou que o cara era um maloqueiro, um bandido, que não iria ter o que fazer, é só chegar lá e matar. O cara só anda com a esposa, todos os dias sai cedinho para a fazenda, a gente fica perto da porta da casa dele, ele passa com só ele e a esposa, com o carro cheio de ração, ou sempre com o tambor em cima, que esse tambor seria sempre lavagem para os porcos. que meu pai é um dos maiores criadores de porcos do sertão. E de gado leiteiro também. Meu pai é um homem que, no sertão, eu acho que só existiam três ou quatro fazendeiros igual a ele, que tiravam dois mil litros de leite no dia. Eu não sei que maloqueiro é esse, que esse Paulo Dantas anda pintando e instigando meia dúzia de policiais que não conhecem a gente, porque se conhecesse, não fazeria o que fizeram hoje na casa da minha avó, uma senhora de 77 anos de idade. O portão de sua casa foi brutamente arrombado com uma viatura, coisa que nem a casa do pior bandido merecia ter feito isso. A minha irmã ficou com um fuzil apontado para a sua cara, para o seu rosto, e ela abraçada com os meus dois sobrinhos, a minha avó tremendo em cima do sofá, e o meu tio deficiente auditivo sofreu vários tapas nas costas porque não respondia, porque não poderia responder que ele é deficiente auditivo. Então, eu vim aqui para dizer à juíza de batalha que eu estou à sua disposição, doutora, a qualquer momento que a senhora me garantir que eu for e que a senhora vai revogar a minha prisão e eu possa me defender e sair fora de batalha ou de qualquer leito de prisão. Por quê? O que eu temia e temo é pela minha vida e a vida da minha mãe, das minhas irmãs, da minha irmã, do meu irmão e dos meus sobrinhos. Tanto que pedi para que eles abandonassem a residência da gente em batalha e fossem embora, fosse tomar conta das outras propriedades em outro lugar. Então, doutora, eu peço à senhora que a senhora reveja o meu caso. Eu levei tiro também, entendeu? Não é como esse rapaz anda dizendo aí. Eu vinha sentido ao hospital para onde meu pai estava, morto. Quando eu ia passando em fronte à casa dele, ele estava com a pistola na mão e fez ar de riso quando eu passei. Eu olhei para ele, ele fez ar de riso e riu. Eu, transtornado e emocionado, naquele momento, parei o carro, me desci. Quando eu parei o carro, ele já foi metendo bala, não sei se era em sentido a mim, eu só sei que ele deu três tiros. Eu me desci também, comecei a atirar nele, comecei a atirar, entrando dentro dele, correndo também, eu atirando nele, ele atirando em mim. Em seguida, eu entrei para dentro do meu carro e fui embora. Vou dizer agora aqui o motivo da morte do meu pai e do meu cumpadre Tony. Cumpadre Tony e meu pai e o vereador Lucinho estivemos reunidos lá em casa e o vereador Bruno também, cumpadre Tony e Lucinho, estávamos fechados para votar para deputado federal no Federal da Gente, que era o Maico Beltrão. O Bruno, no momento, disse, neguinho, eu lhe tinha lhe dito que ia votar no seu federal, mas o Marlan, que é o meu estadual, pediu a mim para que eu ficasse com o federal dele para ter mais como ele me ajudar. Meu pai, tudo bem Bruno, então só fica eu, Lucinho e Tony. Meu pai pegou o Lucinho quando saiu, ficou sentado. Está aqui o motivo da morte do meu pai. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete pessoas recebendo por mês na Assembleia de doze a dezessete mil reais. Esse dinheiro, eles mentindo para esse povo, dizendo que o povo era uma ajuda que o Paulo Dantas e o Luiz Dantas estavam dando a ele na Assembleia. Quando eles chegavam na Caixa Econômica, no qual o nome do gerente é Rocha, eles chegavam e diziam me dê seus cartões para cá, o pessoal não sabia nem quanto era que tinha na conta. Eles sacavam de doze a dezessete mil reais e dava trezentos reais aos suspostos laranjas. esses papéis aqui, meu pai entregou na mão de cumpadre Tone. Eu estava presente, Lucinho Doca, vereador, também estava presente. Bruno já tinha saído de lá de casa, mas Bruno é um cara muito inteligente e ele já sabia dessa documentação, que deu muito trabalho para meu pai levantar. e o extrato da prefeitura, da conta da prefeitura que meu pai pediu à prefeita e o resultado de meu pai, o extrato que ele recebeu foi uma carga de tiro na porta da prefeitura, na porta da Câmara Municipal. Eu quero dizer, aqui eu vou mandar as fotos e os detalhes com o nome de cada pessoa e em seguida eu vou protocolar esse pedido no Ministério Público Estadual ao doutor Alfredo Gaspar, que é um homicério, que ele conheceu meu pai, doutor Alfredo Gaspar conheceu meu pai através do doutor Romulo, delegado de batalha, ele que, doutor Romulo conversou com ele sobre o meu pai uma vez, em outra situação. Vou protocolar no doutor Alfredo Gaspar e no Ministério Público Federal. Essa denúncia é grave, eu vou mandar as fotos, e vai ser divulgada nome por nome de cada pessoa. Está aqui o imposto de renda de cada uma delas que receberam no ano R$ 189 mil o senhor Denis Alexandre, o senhor Felipe Henrique Almorim de Albuquerque, R$ 189 mil da Assembleia Legislativa de Alagoas, o senhor Juliana Santos Leandro, R$ 175 mil e da Prefeitura Municipal de Batalha, R$ 33 mil. Todos esses daqui, laranja, viu? Recebi apenas R$ 300 para lavar esse dinheiro e entregar a ele. Pensando que era uma ajuda sem eles nem saber que eles estavam sendo usados como laranja. O senhor Matias Eduardo Peixoto Alexandre, R$ 189 mil R$ 141.401,41. O senhor Paulo Nery de Almorim, R$ 189 mil também. O senhor o Birajara de Albuquerque Costa Filho, R$ 189 mil também. A Polícia Federal é só intimar todos eles que eles vão dizer. Porque todos os dias eles estão em batalha. Nunca prestaram um dia de serviço. Esse é o motivo do meu pai estar embaixo do caixão e do meu cumpadre Tony e está embaixo do caixão. Se a família quiser procura minha família. Você, Dona Terezinha, Rony, Neguinho, vocês precisam saber da verdade de quem matou matar seu irmão. Tá certo? Por como é que a cidade está tomada pelas forças policiais é chamado para ir acariciar um jantar na casa do prefeito no momento que sai o seu irmão cumpadre Tony é assassinado dessa forma. Entendeu? Vocês nem sabem dessas papeladas que foi entregue a seu irmão. Entendeu? Outra coisa. Uma semana antes de o meu pai morrer eu fui surpreendido por um cara chamado Hermes que participou da primeira emboscada do meu pai. Ligou pra mim onze horas da noite eu nem sabia quem era o número. quando eu atendi ele disse Abaixinho aqui é Hermes eu disse diga aí Hermes ele disse eu estou lhe ligando pra lhe dizer que você diga seu pai que não vá pra câmara armado ele vá pra câmara desarmado que o pessoal da polícia quer prender ele. Eu digo meu pai não é nenhum bandido não Hermes meu pai ele tem arma mas a arma dele é em casa inclusive a arma que ele comprou vai fazer trinta dias dia quinze que vai ser compensado o primeiro cheque uma arma registrada uma arma legal registrada pela polícia federal ele tinha duas armas em casa o meu pai mas essas armas quase nós não via porque ele nunca educou a gente dessa forma entendeu meu pai era um homem de bem um homem um homem que cresceu pobre e conseguiu as coisas com trabalho vai em batalha só em batalha nós temos quatro fazendas em Craíba nós temos mais duas entendeu a gente vive do trabalho da gente eu quero que a polícia esses policiais que não conhecem a gente se aprofundem na vida da gente peça licença a gente e vá até nossas propriedades até as nossas coisas conhecer o nosso dia a dia os nossos trabalhos meu pai morreu sem nenhuma ficha criminal nas costas tá certo morreu com ficha limpa então tem outras coisas aqui que eu quero falar a morte do meu pai quem mandou matá-lo foi Marina Dantas Paulo Dantas e Teobaldo e o Hermes o Hermes ligou pra mim dizer isso que eu dissesse meu pai que não fosse armado pra morrer na porta da câmara dizendo que a polícia iria matá-lo quando eu disse isso meu pai disse oxe eu não ando armado mesmo eu vou pra câmara e se a polícia vir ela não vai me matar não que polícia não mata homem de bem que polícia não foi feita pra matar ninguém polícia foi feita pra prender entregar a justiça e a justiça resolver né entrar dentro das casas derrubar as portas com a má impressão dizendo que nós somos bandidos que nem bandido merece um tratamento desse que a família boiadeiro que tanto contribuiu para o emprego e renda em batalha e craíbas estamos sendo massacrados estamos sendo massacrados porque Luiz Dantas e Paulo Dantas e Marina Dantas e esse Hermes estão fazendo as cabeças das autoridades dizendo que a gente somos bandido bandido não tira dois mil litros de leite por dia bandido não tem residência fixa bandido não entra numa eleição de vereador e atinge quase mil votos bandido não apoia um governador um deputado federal um deputado estadual e um senador e dá de mil a mil e trezentos votos sozinhos como a gente fazia dentro de batalha sem aborrecer ninguém então meus amigos está aqui 17 pessoas 17 pessoas com salários de 12 a 17 mil reais isso daqui daria daria não vai dar a cassação do deputado Luiz Dantas e o afastamento da presidência da Assembleia o filho dele não ganharia eleição para deputado e consequentemente a prefeita de batalha também cairia nisso daqui porque esse desvio de verba está sendo feito para a caixa dois agora relaxa minha prisão doutora que eu vou entregar essa documentação todinha nas suas mãos e nas mãos do Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal e quero reatar que vocês policiais que não conhecem a gente você procure algum deles que conhece e procure informações sobre a gente a gente somos homens de bem não merecemos nem vocês sabem o que vocês estão fazendo com a família de bem procure no Estado outra intriga que nós temos a não ser a família Dantas e a intriga porque ele começou a matar nossa família no ano de 1995 ele matou logo nosso primo e daí desencadeou essa confusão todinha mas de mais de dez anos para cá que meu pai sempre foi liderança na frente e nunca deixou que ninguém da família mais brigasse e assim é o que nós queremos nós queremos a justiça eu agi naquele momento de cabeça quente graças a Deus o rapaz está vivo que o Zé Emílio nunca me deu trabalho com nada nem a mim nem a meu pai mas antes a gente quando se encontrava em alguma ocasião a gente se cumprimentava entendeu mas ninguém queria ver quer ver um homem de bem como eu vi meu pai crivado de bala na porta na rua como que se fosse o pior pessoa do mundo que ninguém merece um tratamento daquele que foi dado a meu pai então todos vocês eu peço não sei quando eu vou ser liberado disso eu venho sempre conversando com meus advogados eles vêm me informando que está sendo tudo resolvido o inquérito foi fechado a própria polícia a própria polícia viu que não há pra que manter a minha prisão a minha família precisa de mim a própria polícia deu o seu relatório pedindo para que eu fosse quebrar da minha prisão e eu voltasse a viver com a minha família coisa que eu também não vou fazer vou pegar a minha família vou deixar com a juíza o endereço onde eu vou estar e vou visitar todos os meus amigos desembargadores que eu também tenho promotor procuradores e vou explicar e entregar toda essa documentação está aqui a causa da morte do meu pai e do meu cumpadre Tony Pretinho eu vou pegar o meu cumpadre do meu cumpadre e até mesmo e eu fiz eu vou pegar